A terceira conferência nacional, ela mobilizou mais de 10 mil pessoas em todos os estados brasileiros. E é uma presença política forte na construção de políticas públicas no Brasil. Seja com o programa Viver Sem Limite, que é o plano de ação que a presidenta Dilma lançou o país, com desafios em várias áreas que já estão sendo implementadas para melhorar a vida das pessoas, seja agora com a conferência, que tem como tema a Convenção das Nações Unidas. O nosso principal desafio é que as pessoas saiam ao final da conferência daqui, lutando cada vez mais, com maior firmeza, mobilizando os novos prefeitos, gestores estaduais, acompanhando a implantação do plano Viver Sem Limite e transformando cada ação no Brasil em ação de cidadania plena. Afinal de contas, a democracia precisa incluir. E incluir significa também reconhecer direitos plenos de cidadania e direitos em todas as áreas às pessoas com deficiência, que no último censo responderam, como pessoas com deficiência, com algum tipo, algumas circunstâncias de deficiência, 45 milhões de brasileiros e brasileiras. É eles que estão representados aqui. Legenda Adriana Zanotto